Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje a nossa live vai ser sobre umectação dos fios, que é um tratamento que muitas pessoas têm várias dúvidas, você vê várias matérias aí na internet e tem várias formas de fazer esse tratamento que realmente ele é super poderoso e super eficaz para os fios. Só esperar o pessoal entrar, essa live nossa está sendo transmitida pelo YouTube, pelo meu canal do YouTube, o canal Rodrigo Sintra, pela minha fanpage do Facebook e pelo meu Twitter, também que é Rodrigo Sintra, então sejam bem-vindos, deixa eu ver quem está entrando aqui, deixa eu ver aqui, quem está entrando, Natália Santos, Ana Paula Rodrigues, Luciana Apa, Facebook também, Marilene Silvestre, Daniela Bispo, está pelo YouTube, então gente sejam bem-vindas, a gente vai fazer uma live hoje sobre tratamento de cabelo, que eu acho que é um assunto que interessa muito as mulheres e deu um processo muito fácil e realmente bastante eficaz para potencializar o tratamento do cabelo. Aumectação, eu vou deixar o pessoal entrar aqui porque a gente já começa, aí não para mais, tá? Vamos lá, Débora, Miqueia Cruz, só repetindo que essa live está sendo transmitida pelo Facebook, pelo YouTube e pelo meu canal do Twitter, então pela minha fanpage do, minha página do Twitter, então até convido a todas as pessoas que estão assistindo aí essa live pelo Facebook, depois que acabar a nossa live, vai lá no YouTube, curte o canal, ativa o sininho porque muitas lives são transmitidas pelo YouTube e a qualidade de transmissão também a imagem é melhor, principalmente em lives técnicas, em lives que eu mostro cabelo, que eu mostro passo a passo pelo YouTube, tem uma qualidade de imagem melhor, então convido a todos para que estão assistindo a nossa live, que estão pelo Facebook, também ali e no YouTube, seguir o canal, ativar o sininho, que realmente quando a gente entrar ao vivo vocês acabam sendo avisadas aí do nosso início de live. Vamos lá, gente, a gente, hoje eu vou falar de umectação dos fios, que é um tratamento que tem muitas matérias na internet, tem gente que fala que é para dormir com produto no cabelo, outras pessoas falam que não, enfim, tem muitas formas de fazer esse tratamento que realmente ele é muito poderoso para o cabelo, então vamos lá, eu falo que o nosso tratamento natural é a produção do nosso óleo, né? Então o que que trata, o que que a natureza do nosso corpo nutre o nosso cabelo? Então a gente, nós também somos produtores de tratamento natural, que são os óleos, então a oleosidade do couro cabeludo é responsável pela nutrição dos fios, então realmente o que trata o seu cabelo próximo da raiz é a oleosidade, só que tem vários fatores, primeiro você tem os cabelos cacheados, que essa oleosidade não percorre no fio, então você tem esse fator, então a oleosidade vem aqui na raiz e não chega no meio das pontas, então geralmente quem tem cabelo cacheado, quem tem cabelo ondulado, quem tem cabelo crispo, realmente essa oleosidade ela não chega no meio das pontas, até porque quem tem cabelo cacheado evita até passar as mãos, né? Finaliza o cabelo e não fica passando muito as mãos, então para não deixar o cacho indefinido, então você tem esse fator, você tem o fator pelo comprimento, então mulheres que tem o cabelo mais longo, essa oleosidade também da raiz, ela não chega no meio e pontas do cabelo, então por isso que muitas mulheres com cabelo comprido acaba tendo os fios mais ressecados e processos químicos, né? Então colorações, descolorações, alisamentos, enfim, processos químicos que causaram algum dano aí nos fios e aí é onde você tem um ressecamento, então a umectação de fios você tem várias formas de fazer esse tratamento, eu vou mostrar para vocês aqui algumas possibilidades que vocês conseguem fazer de uma forma muito rápida, eu falo que a umectação, gente, é um truque que nós cabeleireiros usávamos há muito tempo já em salão, porque quando você faz um tratamento de reconstrução, quando você faz um tratamento de regeneração, o que dá o toque macio geralmente são produtos a base de óleos, né? É o que dá aquele toque macio, aquele toque gostoso, aquele toque que a cliente vai no salão, hidrata o cabelo e sai com aquela sensação gostosa, só que o que que acontece? Um exemplo, imagine que a cliente chegou no salão com o cabelo quebradiço, o tratamento mais eficaz para ela é um processo de reconstrução, que vai deixar o fio mais duro, só que a sensação de toque é muito importante, então às vezes você faz uma reconstrução, o cabelo não fica tão molinho e a cliente acha que o tratamento não deu resultado no cabelo dela, na verdade deu, só que é uma proposta diferente. Então, esse truque da umectação de fios é algo que cabeleireiro já usa e sonha muito tempo em salão de beleza no lavatório, mas muitas clientes acabam não vendo, né? Porque ela está deitada na composição dos produtos ali, você acaba colocando, aplica ali no cabelo e a cliente não tem essa percepção, só a percepção do toque. Então, não que a reconstrução não dê resultado, ela dá, só que ela deixa o cabelo mais endurecido, é normal. E aí, para você deixar molinho, você precisa adicionar aí óleos no cabelo. Então, a umectação de fios nada mais é do que você devolver a umidade e o óleo para o cabelo. Então, isso pode ser de uma forma natural, como eu falei para vocês, da nossa produção natural e também pode ser você colocando agentes oleosos, óleos essenciais, enfim, no cabelo e tem várias formas de fazer. O mais legal desse tratamento é que ele é compatível com qualquer tipo de cabelo. Eu só não recomendo esse tratamento para quem tem cabelo muito oleoso, principalmente não é tão longo e já tem uma raiz muito oleosa, eu acho desnecessário. Mas para quem tem cabelo cacheado, para quem tem cabelo volumoso, esse tratamento, ele ajuda a controlar a frizz. Isso é muito legal, são aqueles cabelos novinhos que levantam, porque o cabelo, quando ele não tem nutrição, ele é mais leve. Então, ele levanta. Então, aqueles cabelos novinhos, que é o frizz, ele não tem peso. O que acontece? Quando você faz um tratamento desse, você vai criar mais peso no cabelo. Consequentemente, você fica com menos volume. Então, ele é um tratamento que abaixa o volume, sim, do cabelo. Ele é um tratamento que controla a frizz também. Então, eu vou falar para vocês algumas formas de você estar usando, fazer esse tratamento no cabelo. E é uma forma muito simples, gente. Tanto o cabeleireiro fazendo no salão, quanto o profissional fazendo em casa. A minha dúvida, pessoal, estava comentando do som. O som está saindo normalmente, gente? Só para a gente ir aqui. Alguém comentou aqui que não está saindo o som. Deixa eu ver se aqui no meu... Se aparece aqui para mim. Alguém comentou aqui na live que está sem sair som. O som está indo bonitinho? Está indo, gente? Alô, alô? Deixa eu só ver aqui. Se o nosso... O nosso microfone está ok. Nosso microfone está ok, sim. Então, vamos lá, gente. Primeira possibilidade de você fazer esse tratamento, que eu acho que é interessante. No banho. No banho, eu falo que é o processo mais fácil. É o processo mais rápido de você fazer uma umectação dos fios de uma forma muito eficaz. Então, pode ser feito para quem lava todos os dias. Pode ser feito para quem lava duas vezes por semana, três vezes por semana. Então, uma forma que você pode fazer no banho é isso aqui. Escolher uma máscara. No caso aqui, essa que eu estou mostrando para vocês é a blend de proteína. Ela é uma máscara de regeneração de fios, tá? Ela é uma máscara de regeneração. Aqui, vou mostrar aqui para vocês. Ela é uma máscara de regeneração. Então, a primeira possibilidade que você tem a fazer é o seguinte. Cubuca, pincel e máscara. Você vai retirar a dose aí que você vai usar no teu cabelo. Vai colocar aqui, ó. Gente, só para mostrar aqui. É uma máscara de regeneração, tá gente? É uma máscara de tratamento de regeneração. Coloco na minha combuquinha. E adiciono nessa minha máscara um óleo de reparação. Então, no caso desse óleo aqui, gente, ele tem óleo de argã e ele tem macadâmia. Que particularmente são óleos que eu gosto muito. Então, eu acho que quando você... Para mim, são os dois óleos que mais eu percebo o resultado. Tem vários óleos, né? Para cabelo cacheado, o óleo de coco, ele funciona bem. Mas para uma ectação dos fios, os dois óleos que particularmente eu gosto mais, eu sinto diferença, é o óleo de argã e macadâmia. O óleo que eu estou mostrando aqui para vocês é esse aqui, tá? Óleo de reparação. Então, na máscara, que já tem um poder de regeneração incrível, o que eu faço? Eu misturo, gente, ó. O óleo, ó. Eu misturo na minha máscara, ó. Ó. E mexo ele aqui. Antes de aplicar no cabelo. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma máscara de regeneração. Que foi esta aqui, ó. A blend de proteína. Que já é uma máscara que tem um poder de nutrição muito forte, tá? Ela tem dois tamanhos. Essa é a profissional. Essa aqui é para cabeleireiro no salão. E tem o tamanho menor também. Que é a mesma máscara, mas é em tamanho menor. Que é para cliente usar em casa. Então, na verdade, só muda o tamanho. Mas a máscara, ela é a mesma. Então, no caso aqui, eu usei essa máscara com óleo de reparação de argã e macadâmia. Tá bom, gente? Ó. Eu fiz o óleo de argã e macadâmia. Por que eu coloco sempre o pincel, gente? O pincel e o macobuca? Porque eu acho importante explicar às pessoas da contaminação de produto. O que acontece? Quando você está tomando banho, água que você adicionar, que cai dentro de um pote, você modifica ele. Então, é importante. Até recomendo toda mulher ter lá no box, ter no banheiro. Deixa lá um pincelzinho, uma espátula. Para você não colocar sua mão nos condicionadores, nas máscaras, para não ter essa alteração. E aí, você aplica no cabelo e deixa agir mais ou menos de 5 a 10 minutos. O que é importante? Quando você fizer essa aplicação, não é necessário vir da raiz. Você pode aplicar de uns 4 dedos da raiz, comprimento e pontas, massagear bem o cabelo para espalhar bastante esse produto. Se você quiser massagear, desembaraçar, para certificar aí que você aplicou o produto no cabelo todo. Realmente, gente, eu falo que isso aqui é um tratamento com uma boa máscara. Tá? Essa é só para... Que é o blend de proteína. Com óleo de argã e macadâmia, isso aqui é muito poderoso. Eu falo que é perceptível numa única aplicação, uma diferença. Então, a umectação, você pode fazer ela como tratamento esporádico, tá? Ou também colocar ela no cronograma capilar, naquela sequência de tratamentos que você faz, de reconstrução, nutrição. Você pode colocar também a umectação de fios. Outra forma de você tratar. Aqui eu falei a do banho, que é a forma mais fácil. Aplicou, deixou agir 10 minutos, enxágua bem, acabou. O cabelo fica uma seda, gente. Uma seda real. O que eu gosto muito desse óleo aqui, de argã e macadâmia e sidaolenca, ele é leve. Ele é um óleo que tem um poder de tratamento incrível. Ele é forte, mas ele não é pesado. Ele deixa o cabelo leve, não deixa o cabelo encebado. Então, é um óleo muito bom. Vou pôr um pouquinho aqui na mão para vocês verem. Ó. Ele aqui, ó. Você passa no cabelo. Ó. Você percebe? Ó. Ele não dá cara de cabelo sujo. Ele fica limpinho. Então, é bem leve esse produto. E aí, mas ele é leve, mas é bem poderoso. Aplicou, deixou agir, enxagou. Essa é a forma correta de fazer uma umectação no banho. Outra forma também que dá para fazer, que aí precisa de um pouco mais de disposição, que também é bacana. Principalmente para quem tem cabelo cacheado e crespo. Você divide o seu cabelo em quatro, com o cabelo seco, não com o cabelo molhado, com o cabelo seco. Divide, mexa, mexa. Então, você pega mexas do seu cabelo. Adiciona o óleo de argã e macadâmia. Mexa, mexa. Vai colocando na mão aqui, ó. Já vai colocando em todo o cabelo. Vai dividindo e vai colocando. Uma quantidade um pouco maior. Então, na verdade, você já vai deixar aí o cabelo um pouco mais oleoso mesmo. Você já vai aplicar nessa forma. No caso de um cabelo cacheado, um cabelo mais crespo, você já pode chegar mais próximo da raiz. Então, você aplica no cabelo todo, aplica no cabelo todo, mexa, mexa. Após aplicar, você tem a opção de colocar uma toalha ou você tem a opção de colocar uma toca, né? Tem toca de tecido, enfim. E dormir com o produto no cabelo, que é o famoso spa noturno. Então, praticamente, você está devolvendo aquela oleosidade. O óleo... Rodrigo, qual que é a diferença? Eu poderia fazer isso com a máscara? Aplicar a máscara no meu cabelo e dormir com ela? Não, tá? A máscara, ela não é um living. É um produto de tratamento que você precisa tirar. No caso do óleo, não. Ele é sem enxágue também, tá? A maioria das pessoas usa como produto sem enxágue. Então, ele sim, você pode aplicar no seu cabelo. Dormir com ele, com uma toca, enfim. Dorme. E no outro dia, você lava normalmente com shampoo e uma máscara. Ou seja, você passou a noite com aquela absorção do óleo. Também é uma forma poderosa e super eficaz aí de você estar fazendo a umectação dos fios no seu cabelo. Façam esse teste, gente. É uma forma muito fácil. Você vê no banho. O que vai mudar? É só você ter o trabalho aqui de ter uma cumbuca e um pincel. Um bom produto. Esses produtos aqui, gente, eu sempre falo aí nas lives. Esse é um lançamento da Olenca. Que é muito bom. Chama Blend de Proteína. É uma máscara que é rica em proteínas para o cabelo. É sensacional. Independente de umectação ou não. É uma máscara de uso aí, de tratamento, tanto no salão quanto em casa, bem forte. Ela tem dois tamanhos. Essa aqui, só para esclarecer. Essa é de 700 gramas, gente. É grandona, tá? Essa aqui, ela é profissional. Mas existe uma menor, que é metade dela, de tamanho assim, que é para uso caseiro. É para uso das mulheres manter o tratamento em casa. Então, existe as duas versões. Profissional e a Home Care. As duas, só para esclarecer, é o mesmo produto em tamanhos diferentes. E o óleo, esse é o da Olenca aqui também. É que aqui não dá para ler muito. Ele vem em uma caixinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Ele é um óleo de argã e macadâmia. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Não dá. Ele dá brilho. Então, esse é um óleo de argã e macadâmia. Que você pode usar tanto para adicionar ele em um tratamento e fazer uma omectação. Ou também como reparação. Fez uma escova. Quero usar ele para depois da escova dar mais brilho. Puxa, o meu cabelo está com um pouco de frizz. Eu quero passar um pouquinho para controlar o frizz. Então, ele é um óleo reparador. Porém, ele tem uma quantidade. Isso eu acho que é importante falar para as pessoas. Às vezes, você vai em uma perfumaria, em alguma coisa. Você vê muitos produtos com o mesmo ativo. As pessoas se questionam se é a mesma coisa. Para quem não sabe, a quantidade... Eu vou explicar rapidamente o óleo de argã. O óleo de argã é feito de uma semente. Imagina você extrair o óleo de uma semente de uma fruta que é lá de Marrocos. É uma matéria-prima que é bem cara. Então, o que muda na qualidade do produto? A quantidade de óleo de argã que tem no produto. Às vezes, tem uma gotinha em um pote inteiro. Às vezes, um terço disso é óleo de argã. Então, a quantidade e a qualidade é o que determina o valor também. Então, existe diferença, sim, de produto para produto. Às vezes, com o mesmo ativo. Então, é por isso. Que, às vezes, um produto fala... Puxa, um óleo de argã tem um valor maior. O outro é baratinho. Às vezes, o baratinho tem uma gotinha no meio de um pote inteiro. Então, isso depende muito de marca para marca, enfim. Então, esse aqui que eu estou mostrando para vocês é o da Olenca. Ele é riquíssimo em óleo de argã e macadâmia. Para o cabelo, é sensacional. Esses dois produtos, gente, como todos da Olenca, é muito fácil vocês encontrarem. A Olenca tem 140 distribuidores no Brasil. Que tem equipe de vendas no Brasil todo. Que vão de salão em salão vendendo produtos para cabeleireiros. Mas também tem a linha Home Care. Que é para as clientes usarem em casa. Então, para você localizar um distribuidor perto de você, é só entrar no site. Tem dois, na verdade. Tem o olencacosméticos.com.br. Lembrando que o Olenca, a gente é com K. Olenca.com.br. Em cima, logo, tem compre o produto. Compre aqui alguma coisa. Acho que ele já vai te pedir a localização sua. Você permite. E aí, ele dá o distribuidor mais perto de você. Já o WhatsApp do distribuidor. E aí, você pede o produto. Fala, olha, quero esse, quero esse, quero esse. Ele entrega até na sua casa. Para o Sedex ou para o Motoboy. Enfim, a entrega é feita até na sua casa. E em salões, o cabeleireiro, que quiser também solicitar a visita de um distribuidor para ter os produtos da Olenca no salão. Mesma coisa. Entra no site. Localiza o distribuidor mais perto de vocês. E solicita uma visita no seu salão. Para você tirar todas as dúvidas. Conhecer ali inteiro. Os alisamentos, os tratamentos, a coloração. Enfim. Que a Olenca, na verdade, a Olenca é uma marca profissional. Com foco em salão de beleza. Tem uma linha home care também para as mulheres usarem em casa. Mas o foco da marca é profissional. Para quem já conhece a marca. Ela tem toda uma questão de qualidade profissional mesmo. É um produto profissional para cabeleireiros executarem aí as nossas artes nos salões de beleza. Então, essa é a forma de você encontrar. No encontreolenca.com e no site olencacosmeticos.com.br E tem um outro site também que se chama encontreolenca.com.br Então, esse também você pede a localização. A gente dá um telefone do distribuidor. Lembrando, a gente pede sempre para localizar e comprar pelo distribuidor. Não compre pela internet. Porque tem muito produto falsificado vendido nesse site de vendas livres. Então, tome cuidado. Compre de um distribuidor autorizado. Que aí você vai estar adquirindo o produto original para fazer na sua casa. Tá bom? E reforça o convite. Quem está assistindo a nossa live. E está assistindo essa live pelo Facebook. Convido o pessoal a entrar lá no YouTube. Meu canal é o canal Rodrigo Sintra. Seguir lá. Ativar o sininho. Que todas as lives, principalmente as lives técnicas. Onde eu mostro cabelos, essas coisas. A qualidade de transmissão lá tem uma qualidade maior. Tá bom? Grande beijo para vocês. Uma boa semana. Fiquem com Deus, pessoal.